Conhecendo o SUS. Oi, meu nome é Karine, sou acadêmica de medicina pela Universidade Federal do Maranhão e hoje vou usar o espaço do EducaPeriferia para falar um pouquinho sobre o SUS e a sua importância. Nós somos bombardeados o tempo todo por notícias como o SUS não funciona, o SUS é desnecessário, só tem corrupção no SUS, mas você já se deu conta do que realmente é o SUS e do quanto ele é grande. Para começar a pensar sobre isso, nós precisamos falar sobre a história da saúde no Brasil. Durante muitos anos, a saúde brasileira era baseada somente na saúde particular, nos médicos de família que atendiam em casa e cobravam muito por esse atendimento. As pessoas que não conseguiam pagar para ter acesso a esse tipo de saúde precisavam recorrer a entidades filantrópicas como, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia. No começo do século 20, a gente começa a caminhar para uma saúde mais acessível, no entanto, restrita a trabalhadores com carteira assinada. Assim, continuava a excluir grande parte da população. Nesse cenário, podemos citar a Leila e Chaves, de 1923, que criou as Caixas de Aposentadoria e Pensão, as CAPS, que garantia pensão em caso de algum acidente ou afastamento de trabalho por alguma doença. As Caixas de Aposentadoria eram de responsabilidade de cada empresa, sem vinculação com o Estado. Getúlio Vargas, em suas reformas trabalhistas, traz as CAPS para o domínio do Estado, transformando-a no Instituto de Aposentadoria e Pensão, o IAPS, em 1932, regulamentado para todos os trabalhadores com carteira assinada. Durante a ditadura militar, a gente tem uma nova mudança e, em 1965, o Instituto de Aposentadoria e Pensão se funde, criando o Instituto Nacional da Previdência Social, o INPS. E, em 1978, nasce o Instituto Nacional da Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, que nada mais é que um órgão dentro do INPS, que se responsabilizaria pela prestação de assistência médica individual a trabalhadores urbanos e rurais. Em 1978, ocorreu a nível mundial a Conferência de Alma-Ata, onde formulou-se os cuidados básicos de saúde. A Declaração de Alma-Ata defende a busca de uma solução urgente para estabelecer a promoção de saúde como uma das prioridades da nova ordem internacional. Estabeleceu o conceito amplo de saúde pela OMS. E, a partir desse momento, a saúde passa a ser o estado de bem-estar físico, mental e social, não somente a ausência de doença ou enfermidade. O movimento sanitarista surge no Brasil em consonância com esse panorama internacional, que convivia com a consolidação das políticas de bem-estar social e com a Conferência de Alma-Ata, por meio de duas organizações, o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde e a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Os reformistas buscavam a universalização do direito à saúde, a unificação dos serviços prestados pelo Enantos e a integralidade das nações. Com o fim da ditadura militar, os líderes do movimento sanitarista passam a ocupar posições de destaque no âmbito político e institucional, coordenando as políticas e negociações do setor da saúde e da previdência. Em decorrência disso, no ano de 1986, ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Essa conferência foi um marco histórico da política da saúde brasileira, pois pela primeira vez contava com a participação de agentes da comunidade e técnicos na discussão de uma política setorial. A conferência contou com a participação de mais de 4 mil pessoas nos debates, evidenciando que as modificações no setor da saúde ultrapassavam os limites de uma reforma administrativa e financeira. Existia necessidade de uma reforma mais profunda, com a aplicação do conceito amplo de saúde e sua correspondente ação institucional. Foi aprovada por unanimidade a diretriz da universalização da saúde e do controle social efetivo, de acordo com as práticas de saúde estabelecidas, permanecendo as propostas de fortalecimento do setor público, garantindo o direito à saúde integral. Na 8ª Conferência, também se discutiu a unificação do INAMPES ao Ministério da Saúde, devendo a Previdência Social ficar encarregada das ações próprias do seguro social. Sendo assim, foi aprovada a criação de um sistema único de saúde, com a separação total da saúde em relação à Previdência. As propostas da 8ª Conferência não foram realizadas imediatamente, pois ainda havia discussão acerca do financiamento e sobre a operacionalização do novo sistema. Dessa forma, em julho de 1987, criou o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, o SUS, que se apresentou como base na construção do SUS. A Constituição de 1988, seguindo essas correntes e movimentos da área da saúde, instituiu seu artigo 196, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitários a ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Podemos perceber dessa forma que o Sistema Único de Saúde é o resultado de um processo de articulação do movimento pela reforma sanitária e de diversas pessoas comprometidas com o reconhecimento dos direitos sociais de cada cidadão brasileiro, ao determinar um caráter universal das ações e dos serviços da saúde no país. O processo de consolidação do SUS implicou em mudança na legislação brasileira, buscando uma melhor implementação do sistema, onde possa acompanhar as transformações econômicas e sociais do país. Para entendermos a grandeza do SUS, é fundamental perceber como são diversas e amplas as suas ações, que compreendem, por exemplo, o controle de qualidade da água potável que chega à sua casa por meio de sistemas de vigilância em saúde, na fiscalização de alimentos pela vigilância sanitária em supermercados, lanchonetes e restaurantes que você utiliza diariamente, nas regras de venda de medicamentos genéricos ou nas campanhas de vacinação, de doação de sangue ou de leite materno, que acontecem durante todo o ano. O SUS abrange desde o mais simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da atenção primária, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. É importante ressaltar que até mesmo quando utilizamos serviços privados de saúde, a chamada saúde suplementar, estamos, mesmo sem saber, utilizando o SUS, pois o sistema não se resume ao atendimento clínico ou hospitalar. O SUS, por meio da Agência Nacional de Saúde Suplementar, fiscaliza, regulamenta, qualifica e habilita os planos de saúde brasileiros. Dessa forma, ao efetivar a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, nas três esferas de governo, independente da administração vigente, reconhecendo as diversidades da população e suas especificidades, garantindo a equidade da atenção para a formulação de políticas e ações, conseguimos entender por que a criação do SUS tem sido analisada como a maior política de inclusão social no país inserida sobre o novo regime democrático. Assim, é dever de todos conhecer e defender o SUS. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto